Ao meu lado a primeira-dama Carla Fernanda participando do ato da campanha Faça Bonito em combate à exploração sexual e abuso de crianças e adolescentes. Mais um ano, primeira-dama, você aqui é engajada na realização deste evento. Para você é algo prazeroso? Eu fico muito feliz por participar deste evento da assistência social com o Conselho Tutelar, mas as diretoras das escolas que estão aqui com seus alunos ajudando a gente a levar esse dia que é muito importante à sociedade, que é do combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Primeira-dama, qual a mensagem que você deixa para a sociedade, para ajudar os órgãos de proteção à criança e ao adolescente? Existe um meio de denunciar os casos, inclusive, não é isso? Sim, existe. E nós viemos informar a sociedade no dia de hoje justamente sobre esse meio de levar essa situação às autoridades. Em primeiro lugar, nós podemos discar o SEM. Discando o SEM, a gente denuncia e entrega a todos esses imprudentes que cometem esses atos, que são irresponsáveis contra nossas crianças e nossos adolescentes. E outro meio também é usando o Conselho Tutelar. A gente pode direcionar o Conselho Tutelar e denunciar. E a todos os órgãos competentes também. Obrigada.